Olá, eu sou a Liza e esse é o seu programa My House. Daqui a pouco pra você tudo sobre moda. A Tabata vai contar tudo. Tabata e Dona Dora pra você. Até mais. A loja Dona Dora não tem só o produto pra te vender. Ela tem a assessoria de moda que é fundamental pra saber dentro de toda essa gama de coleção o que funciona pra você. Por que eu digo isso? Todo mundo sabe, enfim, hoje a internet, né Tabata? Ela nos ensina a conhecermos mais sobre nós mesmos, tanto no campo emocional, quanto no campo visual. Então tem muitas dicas que a internet dá, mas a Tabata, ela é estudada nisso, na moda. Então ela traz dicas reais que funcionam, como por exemplo, biotipos que nós vamos falar daqui a pouco, cada corpo, o que cada corpo tem de diferencial. Então assim, o mais importante é vir à loja, conhecer o produto da loja, conhecer as meninas, elas te dão assessoria dos pés à cabeça. Você fica tranquila, né Tabata? Com relação ao que combina com você, porque assim, veja, hoje a internet, ela joga pra gente muita informação. Então você vê lá uma bonitinha, uma artista maravilhosa, com um vestido lindo, aí você compra, não sei se pela internet ou vai na loja, provou em casa, não tem nada a ver com isso. N vezes já aconteceu comigo, gente. Isso é normal. Por quê? Porque a gente não sabe o nosso biotipo. Então hoje, com a Tabata, mais uma vez, obrigada, meu amor. Sim, é um prazer estar sempre com vocês. É muito bom, é muito bom. A gente, gente, nos bastidores... Se diverte. Nos bastidores nós somos amigas, então tá explicado. Ela me veste, tá? Eu tenho assessoria da Tabata e a gente veio trazer pra vocês esta nova coleção, que é uma coleção muito bacana. E me conta, Tabata, o que é? O que é essa coleção renascer? O que eu te inspirou? Você criou, acordou, se é que você dormiu, se eu te conheço, se é que ela dorme, você acordou e falou, vai ser a coleção renascer. O que que te inspirou? Cores, tecidos? Vamos lá. O que que foi essa coleção? Gente, a coleção renascer, ela foi totalmente inspirada pelo estilo da Dona Dora. E aí, assim, a pergunta que me quer falar, qual é o estilo Dona Dora, né, gente? Isso. O estilo Dona Dora é que... é essa liberdade de não ficar presa com aquele padrãozinho, né, que a sociedade nos impõe. Lógico que temos os nossos biotipos, temos que respeitar, mas assim, você não é obrigada a seguir tanto a moda... Ah, é porque tá usando, não. Então, assim, o que que é a coleção renascer? É pra pessoa renascer, buscar a sua essência, a sua personalidade e... E carregar pra vida. É isso mesmo, esbanjar estilo por aí. E carregar pra vida, né? Então, assim, o que eu entendo dessa coleção verão, que é o renascer, é primeiro pra pessoa renascer na moda, com as assessoras que você tem, pra descobrir o biotipo. E vamos falar um pouco do biotipo? Lógico. Temos cinco biotipos, tá? Temos o triângulo, o retângulo, o ampulheta e o oval. E também o triângulo invertido, que é no caso aqui da nossa amiga Lisa, que a gente tava aqui mostrando pra ela. Eu sou um triângulo invertido, gente. Mas isso aí é facinho de resolver. Como que é? Explica como que eu sou. O triângulo invertido. O triângulo invertido, ele tem os ombros um pouquinho mais largos do que o quadril. Tá. Eu sou mais estreita. Exatamente. Não sou ampulheta. Não. Que é a resandinha. Mas é, é quase ali. Tá? Então, pro meu biotipo, eu tenho que utilizar algumas roupas que favorecem mais a parte de baixo. E aqui em cima, evitar ombreira. Evitar volumes. Volumes em cima. Exatamente. É isso aí. E assim, isso não quer dizer que você não vai poder usar uma... Não. Entendeu? Aí também tem a parte das cores, que também favorecem, não favorecem. Eu, Morena, qual cor me favorece? Por exemplo, essa daqui. Esse tom pastel. Vou falar a verdade, hein? As duas, vamos dizer assim, acho que a gente tem até o mesmo tom de pele, pelo pouco com conversa com a Lisa, até o estilo, assim, de vida, da gente gostar muito de praia, enfim. O que favorece muito pra gente, Lisa, são cores, assim, olha. Quentes? Bem chamativas. São cores quentes. Então, esse laranja, por exemplo, esses tons quentes, pra Morena fica bacana. É o que valoriza. É que nem eu falei, não, não é, não quer dizer que você não pode. Não é uma regra. Exatamente. Porque você quer liberdade. Exatamente, a gente quer liberdade. Esse é o intuito da dona Dora, é a liberdade. Tá no nosso DNA isso aí, gente. É, aí é verdade. E, assim, no caso, que nem da Lisa, a gente tá aqui maquiada, então ela pode abusar de um nude, né? Que ela tá com um tom pastel. Eu também tô, essa cor não me favorece, mas eu estou com ela. Porque a gente tá aqui maquiada e tal, mas assim, se é aquele dia que você tá sem maquiagem, você quer, você não quer que sobressaia as lanchinhas do rosto, por exemplo. Então, assim, a gente fala, vai na sua catela de cores. Tá? E aí, com o tempo, você vira uma rotina, assim, é muito engraçado. É, aqui na loja, o que é bacana, quando o cliente vem aqui e observa os produtos, adora os produtos, as meninas, eu já percebi, elas já colam na cliente e falam, olha, tem essa opção, que bom que você gostou, mas essa opção aqui, em verdade... Então, isso já é a assessoria que tá ali. E aí, quando a cliente vai lá no provador, ela prova o que ela gostou e ela prova o que a sua assessora indicou, ela ama. E a verdade é que, assim, aqui elas não são vendedoras, elas são consultoras, assim, a gente tá até mudando um pouco essa regra, né? Porque às vezes as pessoas pensam, ah, são vendedoras, ganham comissão, querem... Não, gente, a gente quer a cliente que ir pro resto da vida. Ó, isso é verdade, sabe por quê? Porque você pode vir na Dona Dora, mesmo sem comprar, e tirar todas as suas dúvidas. Olha, eu comprei um vestidinho assim, em tal lugar, e eu não tô sabendo onde usar. Venha pra loja, elas vão te dar consultoria, vocês vão conhecê-las, e elas te ajudam, né, nesse processo. É real. Sim, gente, isso é verdade, porque aqui na loja a gente sempre busca conversar com o cliente, saber qual é a dor dele. Na verdade, a dor significa, assim, pra que você precisa dessa roupa? Porque às vezes a pessoa vem aqui, meu Deus, tem um casamento de dia, tem um... Enfim, vários eventos, assim. Bom, é o primeiro passo. E aí a gente, numa conversa, começa a perguntar, poxa, mas você vai usar só pra esse evento? Pô, e que tá? Aí a gente começa a mostrar as outras opções também. Pensando na vida do cliente, entendeu? Não é só comprar pra usar naquele evento, a gente quer que use bastante. A gente gosta de participar de todos os momentos, né? É, eu vi que a coleção tem dia, noite, gala, que são os longos, né, pra um evento. Eu, por exemplo, faço a gravação do Baile da Cidade, não sei se este ano vai ter, né, com a pandemia, a gente espera que sim, porque é um baile núdico, eu adoro, acho super bacana. Eu já tenho uma opção aqui, então Baile da Cidade eu tô garantida e ela vai me assessorar. Tá, Bata, vamos falar um pouquinho também sobre moda? O que que nós temos de tendência? O pessoal tá querendo saber. 2021, pós-pandemia. A gente já sabe que 2020, cancelado, tá? 2020 foi muita roupa fresca, confortável. Com juntinhos, né? Caramba, o pijama ele foi pra rua. Exatamente isso. Eu tenho um pijama de seda que eu levei ele pra rua com tênis. Então, assim, conta pra gente, 2021, você acha que o pessoal vai dar aquela glamourizada, que é pra dar aquela separada? O que que vem? Tá, vamos lá, gente. O que que vem? Eu sou suspeita a falar, porque eu amo estilo indiano. Ai, eu vi! Duas! Eu amo, porque eu gosto muito da... Assim, respeito muito a cultura deles. Eu gosto da textura, da estampa, do caimento. Então, assim, a loja já tá apostando bastante nesse estilo. Aham. Mostrar aqui pra vocês. Isso é isso mesmo. Ai, que maravilhoso. Seda. Meu Deus. Estilo... A gente já viu o estilo indiano que tá muito em alta, né? Que eles também chamam de borrô. Borrô chique. E tem uma mistura de borrô chique e não tem? Porque se você pegar um vestido longo desse, você colocar um salto fino... Exatamente. E uma bolsa brilhosa, você tá montada. Você vai pra uma festa. Se você quiser ir num aniversário, um passeio ao shopping, você coloca uma rasteirinha que também tá tudo certo. Tá tudo certo. E é o mesmo vestido. Então, vocês estão entendendo o que é o DNA da Dona Dora? É exatamente isso. Tem todas as propostas, os shortinhos jeans, que agora tem alta esse vazio, que eu sou suspeita porque eu não curto muito. Mas pra você seria bom. Pra mim seria bom, gente. Porque ele faz o volume na parte do quadril. Exatamente. Mas a titia aqui, ó. A titia. É que você ainda não achou isso correto. Eles são mais curtinhos, né? Eles são mais curtinhos, enfim. Tá vendo? Tem toda essa assessoria. Eu acho isso muito legal. Dona Dora, a Tabata tá aqui. As meninas são umas queridas, queridas. Eu sou suspeita pra falar porque a gente consome o produto. Eu sugo a Tabata agora mais do que nunca porque nessa correria a gente precisa de uma pessoa ajudando a nos vestirmos bem. E no próximo programa a gente vai continuar. Qual que é o tema do nosso programa? Surpresa! Gente, muito obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser. Tabata, arrasou como sempre. Obrigada pela visita. Semana que vem tem mais. Tem sim. Até a próxima. Se Deus quiser e ele há de querer. Até. Até.